Música Silvão XV, governador Pronto. Arrumei o quase nada e vim para Mato Grosso. Vim com só objetivo. Vontade de vencer, de prosperar, por acreditar nessa terra, por acreditar nesse estado, por acreditar no futuro, no grande desenvolvimento que eu enxergava ali quando jovem. Música Amo esta terra de verdade Aqui finquei minha raiz Aqui construí a minha vida Minha família Aqui eu sou feliz Amo o Mato Grosso do Araguaia Da Amazônia, do Cerrado e Pantanal Por isso este estado que eu amo Eu quero governar Mato Grosso em primeiro lugar Essa experiência minha de vir para Mato Grosso, de ter sofrido, de ter pegado tantas malárias Nada me desmotivou Sempre naquela esperança Eu vou sair dessa e vou vencer Vou vencer em Deus E o Mato Grosso foi muito generoso comigo Mato Grosso é gente que produz Gente que estuda Gente que brinca Gente que batalha Gente que já trabalhou Gente do campo Gente da cidade Mato Grosso é coisa da gente Silvão Barbosa é gente em primeiro lugar Meu pai Desde que eu me conheço por gente Trabalha com gente Meu pai é simples Meu pai é do povo Ele fica indignado com a justiça Silvão é um entusiasta com esse estado Quando ele começa a falar de tudo que o estado tem De tudo que o estado pode proporcionar A gente se empolga e fica também na mesma animação que ele Então eu sei que as pessoas que votarem no Silvão não vão se arrepender jamais Silvão Barbosa tem 49 anos É casado e tem três filhos Bacharel em direito e empresário Foi prefeito de Mato Par Deputado estadual duas vezes Primeiro secretário E presidente da Assembleia Legislativa Depois vice-governador E hoje governador de Mato Grosso Uma história de lutas e vitórias Eu muito nova, tinha 17 anos E ele falou Vou embora, é muito longe Se você quiser ir comigo a gente vai casar e vamos embora Aí eu não pensei duas vezes Ela já enfrentou tanta coisa junto comigo Sofreu tanto E sempre firme e forte Ali do meu lado Me dando força E acreditando que era possível Eu acho que a maior dificuldade minha foi Na gratidência do Rodrigo Foi deixar o Silvão e ter meu filho sozinho A hora que eu embarquei ela no ônibus Que eu vi ela chorar Foi o momento mais duro da minha vida E aí Foi 26 dias depois Que eu fiquei sabendo Via rádio que tinha nascido meu primeiro filho Por isso que hoje No cargo que eu exerço Eu olho muito e me espelho no meu passado Sei das dificuldades E olho muito para aquelas pessoas carentes O Silvão é um homem trabalhador Um homem lutador Ele já tem conhecimento de causa Então acho arriscado Passar para um outro que ainda não conhece Então o Silvão tem essa característica A pessoa que transita muito bem politicamente A pessoa que cumpre com aquilo que combina Isso é o mais importante Hoje na política as pessoas Não querem mais aquela história Do só tapinha nas costas Elas querem resultado E o Silvão é um homem de resultado O Silvão no governo Construiu uma forte relação com o presidente Lula E com a ministra Dilma E Mato Grosso precisa é disso De Silvão no governo Com a presidente Dilma Para seguir avançando Hoje eu agradeço Devo tudo A Deus Devo muito a Mato Grosso Ter uma dívida de gratidão Com esse Estado E que só tem uma forma De se pagar essa dívida de gratidão Que eu tenho com o Estado de Mato Grosso É trabalhar muito Mas muito mesmo Com muita determinação Com muito afim Para fazer com que o governo Produza Produza o máximo de resultado Que melhora as condições de saúde Que não está do jeito que o governo quer também Que melhora a segurança do nosso Estado Que melhora a saúde Que melhora o saneamento Que tenhamos um crescimento com sustentabilidade Que tenhamos um Estado Que realmente Seja um Estado com grande desenvolvimento Mas que as pessoas possam estar inseridas E que as pessoas possam estar ganhando Com esse desenvolvimento que o Estado Porque acima de tudo Eu prezo e trabalho Para atingir o objetivo maior meu Que é o benefício A melhor qualidade de vida Das pessoas Meu sonho é esse Meus amigos E minhas amigas O Brasil mudou muito Nos últimos anos O mercado de trabalho Cresceu como nunca E o poder aquisitivo Do povo cresceu junto Milhões e milhões De brasileiros Melhoraram de vida E agora pode ter sua casa Trabalho E comida O melhor É que criamos a base Para crescer ainda mais Por isso Vote Dilma presidente E Silval Barbosa O governador Essa é a garantia De muito mais desenvolvimento Para o Brasil E para o Mato Grosso Quero continuar Ver meu Mato Grosso Abrindo as estradas Construindo em cada casa Um lugar tranquilo Para morar Quero continuar Ver meu Mato Grosso Crescendo no campo A nossa saúde Melhorando A segurança Sabendo avançar Quero continuar Ver nosso produto Chegando lá fora A educação Transformando agora Um grande futuro Não pode esperar Quero continuar Crescendo junto Com a nossa gente Melhorar Seguindo em frente Ver meu Mato Grosso Em primeiro lugar Para governar É Silval Para governar Está dando certo O povo sabe escolher Para governar É Silval Para governar Time ganhando Eu nem penso em mexer Silval 15 Governador